E PVA, um imposto que tem encarecido com a alta dos preços dos veículos no Brasil. Para facilitar a vida dos catarinenses, dois projetos de lei foram aprovados na Comissão de Finanças nesta quarta-feira. Um, existe que o governo forneça parcelamento do imposto até 12 vezes. E o outro, que haja um teto de cobrança dos contribuintes. Esse é um dos destaques de hoje e veja também remoção de servidoras para unidades mais próximas de casa. Em período de aleitamento, passa por comissão. Exigência de inscrição estadual independente para alguns setores é aprovado. Centros estéticos deverão ter profissionais habilitados. E ainda, empresas afetadas por desastres naturais poderão prorrogar o pagamento do ICMS por até dois anos. Isso e muito mais agora no Jornal do Parlamento. Muito boa tarde para você. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que torna obrigatória a assinatura do termo de compromisso de denúncia no registro de boletins de ocorrência. O objetivo é evitar a falsa comunicação de crime. A proposta segue para a votação em plenário. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa aprovou diversos projetos de lei durante reunião ordinária. Entre eles, o PL de autoria da deputada Ana Campagnolo, que torna obrigatória a assinatura de um documento chamado Termo de Compromisso de Denúncia, quando for registrado um boletim de ocorrência nas delegacias de polícia de Santa Catarina. O objetivo da criação desse termo é inibir a denúncia caluniosa e a falsa comunicação de crime ao alertar o denunciante sobre essas práticas e as respectivas punições previstas no Código Penal Brasileiro. A proposta está pronta para ser votada em plenário. Já outros três projetos aprovados pela Comissão de Segurança Pública ainda precisam passar pela análise de outras comissões. São eles o projeto que obriga o condenado, após sentença penal transitada em julgado, ao ressarcimento de despesas médicas da vítima, as quais decorram o crime praticado. E o projeto que obriga o governo do Estado de Santa Catarina a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial como implementação de política pública de segurança e transparência à sociedade catarinense. Também foi aprovado pela Comissão o PL de Autoria do deputado Márcio Machado, que institui o alerta de resgate emergencial voltado ao resgate de crianças e adolescentes desaparecidos. O deputado Coronel Mocelin, presidente da Comissão, comentou a importância da aprovação dos projetos para a manutenção da segurança pública de Santa Catarina. São projetos que vão, todos eles em princípio, melhorar a segurança pública, como é o caso de um projeto ali de que obrigar o Estado a divulgar a relação dos que estão sendo beneficiados pela saída, pelo indulto natalino, outras saídas temporárias, que vão fazer com que a gente possa acompanhar esses detentos, a própria sociedade, a própria família, saber onde eles se encontram. E outros projetos também que foram relatados, que a tendência é sempre facilitar a melhoria na casa da segurança pública. A Comissão de Turismo e Meio Ambiente aprovou a nova regra para monitoramento ambiental em olarias. A ideia é aperfeiçoar a fiscalização das empresas que fabricam tijolos e telhas no Estado. De autoria do deputado Marcos Vieira, foi aprovado o PL que otimiza o monitoramento dos fiscais ambientais nas fontes de energia, as populares chaminés, nas olarias que fabricam tijolos e telhas no Estado. A fiscalização ocorrerá sempre no período de renovação da licença ambiental de operação da unidade industrial. Também recebeu aval do colegiado o PL do deputado Volney Weber, que permite que os empreendedores de loteamentos de habitação deixem delimitadas as calçadas com pedrisco e a consolidação do pavimento ocorra no momento da construção do imóvel. Outro projeto de lei aprovado, proposto pelo deputado Fernando Kreling, cria a rota turística do Caminho do Piabiru, em diversos municípios do Estado, com o objetivo de preservar a cultura indígena na formação da sociedade catarinense. Os três projetos estão aptos a irem a plenário e foram relatados pelo deputado Ivan Nats. A Comissão do Meio Ambiente e de Turismo de Santa Catarina tem tido uma pauta extensiva em termos de produção legislativa. E esses três projetos de lei que acabaram sendo aprovados pela comissão têm interesse significativo na produção turística e no controle do meio ambiente do nosso Estado. Razão pela qual é importante que a comissão deixe o projeto apto para ser votado ainda esse ano para que, depois de análise de legalidade pelo governo do Estado, possa entrar em vigor o mais rápido possível. Outras duas rotas turísticas foram aprovadas pelos deputados da comissão. O primeiro institui a rota turística das águas termais, e que inclui municípios da Grande Florianópolis e do sul do Estado, e é de autoria do deputado Pepe Colasso. Por fim, recebeu o parecer positivo da comissão, o projeto do deputado Milton Obos, que cria o Círculo Turístico Rural, Caminhos do Campo, nos municípios do Alto Vale do Itajaí. Os dois projetos de lei estão prontos para serem analisados em plenário. Deputados rejeitaram o veto parcial do governo ao projeto que visa a redução gradativa do uso de carvão nas usinas termoelétricas. O trecho do projeto da lei que havia sido vetado prevê a criação de um fundo para a implementação de políticas públicas com esse objetivo. Em plenário, os deputados rejeitaram o veto parcial do governador ao projeto que institui a Política Estadual de Transição Energética Justa de Santa Catarina. O objetivo da matéria é criar mecanismos para reduzir de forma gradativa principalmente o uso de energia à base de carvão para a produção de energia elétrica na usina de Capivari de Baixo. Durante a tramitação no Parlamento, o projeto recebeu emendas de deputados e o governo vetou o trecho que prevê a criação de um comitê de administração para o acompanhamento da execução deste plano de transição, prevendo também um fundo para fomento de políticas públicas que viabilizariam essa redução gradativa do uso do carvão. O fundo seria gerido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável. Durante a sessão, o deputado José Milton Schaeffer, autor das emendas, pediu a rejeição ao veto, alegando que a usina gera 20 mil empregos e mais de 20 bilhões de reais por ano em energia. Para ele, os recursos do fundo ajudam a criar produtos alternativos para substituir a fonte de energia à base de carvão, criando novos caminhos para a geração de emprego e renda na região sul do estado. O fundo é o grande combustível, sem recursos nós não vamos conseguir movimentar. A ideia é se fomentar, através das novas tecnologias também, estudos para outras utilizações do carvão mineral de Santa Catarina. Ele é uma riqueza que está no nosso subsolo. Tem que ser utilizado de maneira correta. Hoje, com as novas tecnologias, já foi reduzido muito o seu grau de degradação ambiental. 88%, por exemplo, das cinzas produzidas nesse processo são totalmente adquiridas e reaproveitadas pela indústria de cimento do Brasil. E dá para evoluir muito mais ainda em outros produtos com mais valores agregados, mantendo a nossa economia, gerando emprego e criando uma sustentabilidade ambiental, que tem que ser o nosso foco. A seguir, contribuintes do ICMS, que foram vítimas de desastres naturais, terão mais prazo para quitar débitos em Santa Catarina. E já estamos de volta. Contribuintes do ICMS que tiveram estabelecimentos atingidos por catástrofes climáticas, incêndio ou outros eventos do gênero, poderão prorrogar o pagamento do imposto em até 24 meses. É o que prevê um projeto de lei aprovado ontem, aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram em plenário um projeto de lei que prorroga por dois anos o pagamento do ICMS devido por estabelecimentos que comprovem ter sido atingidos por catástrofe climática, incêndio ou qualquer outro evento de difícil previsão e precisaram paralisar as atividades comerciais. O projeto não inclui os contribuintes enquadrados no regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidos pelas empresas do Simples Nacional, o comércio de combustíveis e derivados, entre vários outros setores listados no texto. A iniciativa do projeto foi do deputado Valdir Cobalquini. É uma forma que a empresa tem de, enfim, ter um fôlego até o reinício das suas atividades. Não é uma remissão, não é o Estado não cobrar o ICMS, é fazer com que a empresa, neste período em que não esteja em atividade, não está faturando, possa ter a postergação, a prorrogação do pagamento do ICMS. A Comissão de Economia aprovou dois projetos de lei que tratam de fiscalização e serviço. Um deles cria o vídeo monitoramento de obras públicas, o outro muda as regras para o monitoramento ambiental e de medição volumétrica nos postos de combustíveis. As matérias ainda serão analisadas por outras comissões antes de ir a plenário. Na última reunião deste ano, a Comissão de Economia aprovou o projeto de autoria do deputado Mauro de Nadal, que dispensa temporariamente a exigência da instalação e manutenção de equipamento para o monitoramento ambiental e medição volumétrica nos postos de combustíveis. Ao longo da tramitação nas comissões, a matéria recebeu emendas substitutivas globais. Uma delas garante a manutenção da exigência dos equipamentos, desde que o governo do Estado garanta o custeio na forma de crédito presumido de ICMS. Mas, ao mesmo tempo, libera da exigência o posto que tiver tanque de armazenamento, com data de validade vigente e não possuir adaptação técnica para a instalação do equipamento. O projeto volta agora para a Comissão de Constituição e Justiça para análise dessas emendas. O relator do projeto foi o próprio presidente da Comissão de Economia, deputado Jair Mioto. Esse projeto trata justamente da fiscalização do volume dos combustíveis nos postos, da questão ambiental e recebeu emenda na Comissão de Finanças, também agora do deputado Júlio Garcia. A grande questão é o custeio, uma vez que os equipamentos precisam ser atualizados. Então, a proposta, a sugestão é que o governo possa, num período de tempo, fazer esse custeio para que a fiscalização ocorra. Como houve emenda, retorna para a CCJ para avaliar também não só o mérito, como foi aqui, mas principalmente a constitucionalidade. A comissão também aprovou um projeto de autoria da deputada Marlene Fengler, determinando que em obras custeadas pela administração pública do Estado, sejam instalados equipamentos de videomonitoramento, que possibilitem acesso via internet em tempo real para a fiscalização dos trabalhos. A matéria segue para a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público. Na Comissão de Economia, a relatora foi a deputada Luciane Carminati. Eu penso que tudo que for no sentido da fiscalização, da transparência das obras, das ações, acaba sendo, em primeiro lugar, conscientiza a população de quanto isso custa, o montante do dinheiro público, mas, ao mesmo tempo, educa as pessoas, os empresários, quem é o gestor público também, para fazer uma obra adequada. Então, a transparência sempre é o melhor caminho. Na Comissão de Saúde, deputados aprovaram, por unanimidade, a proposta que defende a permanência de profissionais habilitados em centros estéticos. A Comissão de Saúde deliberou sobre o projeto de lei que diz respeito à regulamentação de centros estéticos no Estado catarinense. A nova regra exige que os ambientes tenham a presença de profissionais habilitados. De autoria do deputado Coronel Mocelin, a matéria foi relatada pelo deputado José Milton Schaeffer. De acordo com o parlamentar, o texto exige o profissional com registro em conselhos ou associações que reconheçam a prática profissional, mas que não há necessidade de graduação. Formação técnica já tem validade. Com o avanço da tecnologia, de novos conhecimentos, estão agregando novos procedimentos, muitos deles ligados diretamente à área da saúde. E precisa ter uma regulamentação para que o usuário tenha segurança e também para que cada vez mais esses serviços sejam mais profissionalizados, obviamente que obedecendo todos os parâmetros, projeto de lei de regulamentação das profissões, mas para que dê mais segurança também para os tratamentos. Também foi aprovado o projeto de lei que obriga unidades hospitalares, clínicas públicas ou privadas informarem compulsoriamente o nascimento de crianças com lábio palatal ou lábio leporino. A ideia é oferecer um serviço e tratamento precoce aos pequenos e apoio aos pais. Estas crianças sendo tratadas no tempo certo, elas têm toda a possibilidade de recuperar, inclusive um dano estético também em relação à sua formação. Portanto, essa notificação é importante e acredito que o plenário também vai confirmar a votação e é um ganho para a saúde dos catarinenses. Ainda durante a reunião, os parlamentares aprovaram o projeto de lei da deputada Paulinha que cria um sistema de rastreamento das doses de vacina contra a Covid-19 e pessoas imunizadas para controle da aplicação das doses e evitar o desperdício. A Comissão de Trabalho aprovou nesta quarta-feira projetos relacionados à saúde, à identificação de pessoas idosas e a servidores do Ministério Público de Santa Catarina. A Comissão analisou o projeto de autoria do Ministério Público que trata da conversão de licença-prêmio e saldo de férias dos servidores. De acordo com o relatório, o PL tem a intenção de promover a valorização dos funcionários e estimular a atuação ainda mais produtiva. Além disso, a despesa será incluída em 2022 através de solicitação dos servidores interessados e que atenderem os requisitos para a concessão. O PL foi aprovado por maioria com voto contrário do deputado Sargento Lima. Aprovado também o projeto sobre o símbolo utilizado para a identificação presencial em figura ilustrativa da pessoa idosa. Não deve ser pejorativo nem nivelar todos os maiores de 60 anos como cidadãos frágeis. Recebeu o parecer favorável dos parlamentares com voto contrário do deputado Sargento Lima. O projeto, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, também foi aprovado. E por unanimidade, a finalidade é garantir uma maior qualidade de vida e saúde pública aos portadores da doença. Um dos artigos do PL ressalta que os recursos são rotativos, não se revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da fazenda. E por fim, os deputados analisaram o projeto que trata da remoção de agente de segurança pública para a unidade de trabalho próxima à sua residência durante o aleitamento materno. A matéria foi aprovada com voto contrário do deputado Sargento Lima. O autor, deputado Volney Weber, falou sobre a importância deste tema social, garantindo o direito à saúde das crianças. Este projeto autoriza, depois dos seis meses, a remoção para perto da sua residência para continuar esse aleitamento por mais um bom período. Isso vai com certeza beneficiar a família, a mãe e também esta criança, uma vez que é recomendado também o aleitamento por um tempo mais longo. Então, esse projeto vem simplesmente de encontro à saúde, ao bem-estar das pessoas e principalmente essas servidoras que estão na segurança pública, que estão lotadas muito longe das suas residências, mas que nessa hora especial da família, ela possa estar mais perto e amamentando a sua criança por um período maior. Depois do intervalo, o IPVA deverá ser parcelado em até 12 vezes pelo Estado. Estamos de volta com o Jornal do Parlamento e com notícias boas para os catarinenses. A Comissão de Finanças, que nós anunciamos agora há pouco, tratou de dois assuntos relacionados ao IPVA. Segundo informações do repórter Rubens Cardiga, dois projetos foram aprovados. Um deles diz respeito ao parcelamento do IPVA em 12 vezes por parte do governo do Estado. O outro será responsável por traçar um teto do IPVA em Santa Catarina. A intenção é facilitar a vida das pessoas por conta da alta dos valores dos veículos e que incidiu diretamente no valor do IPVA em Santa Catarina. Nós prometemos a reportagem, mas você vai acompanhá-la no TVA Notícias, às seis e meia da noite, com todas as informações sobre esta comissão que foi extremamente movimentada na manhã de hoje. E a Comissão de Assuntos Municipais deliberou dois projetos de lei na manhã de hoje. Um deles altera a lei que dispõe sobre o ICMS em Santa Catarina. Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais aprovaram a alteração em um artigo da lei que dispõe sobre o ICMS. A mudança estabelece a exigência da inscrição estadual independente para cada estabelecimento, com ressalva para os casos previstos em regulamento, os quais não poderão se aplicar à extração de produção primária. O projeto foi apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, que justifica que a iniciativa pretende aperfeiçoar a norma vigente e destaca que a intenção é fazer justiça tributária ao município que tem seu território explorado, para que seja o beneficiário da totalidade da arrecadação tributária da parcela que cabe ao ente municipal. Também foi aprovado pela Comissão de Assuntos Municipais o projeto de lei que obriga as prefeituras e entidades municipais a exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina nas artes de mídia digital ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais quando houver custeio do Tesouro do Estado. Daqui a pouco, logo após o Jornal do Parlamento, tem um simpósio promovido pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina aqui na Assembleia Legislativa. Na pauta, abaixa a vacinação no Estado. Todos os tipos de imunizantes não estão chegando aos catarinenses. E o vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado doutor Vicente Caro Prezo, fez o alerta. É preocupante a situação. É preocupante porque vai se martelando dentro, principalmente das redes sociais, mas um risco inexistente das vacinações. Problemas existem com vacinações, mas são raríssimos. Raríssimos. E justamente em cima desses casos raros é que se martela, dizendo que esse é o padrão para todas as vacinações, criando um sistema de terror, um sistema que vai inibindo as pessoas, que olham rapidamente na tela do celular, diz assim, olha, eu não vou vacinar. E as doenças estão reaparecendo. Então, tomara que esse simpósio que acontecerá hoje aqui na Assembleia, ele seja muito proveitoso. Que se detectem as causas da não vacinação. E que também se arranje mecanismos de fazer com que seja multiplicada essa vacinação, colocando responsabilidade em autoridades municipais, estaduais e também federais. Daqui a pouco tem reunião de comissão permanente relacionada à comissão de drogas aqui no Parlamento catarinense, a uma e meia da tarde, e você confere aqui na TVA. O Jornal do Parlamento fica por aqui. Outras notícias você confere no site e mídias sociais da Assembleia Legislativa. E eu volto amanhã com muito mais para você. Até lá. Combate as drogas.